Oi pra você, tudo bem? E aí? Já deixou o seu like aqui? Já se inscreveu no nosso canal? Esse é o canal do TV Foco no YouTube que tá bombando! Pra isso a gente precisa do seu apoio. Então vai deixando o seu like aqui, vai deixando o seu comentário de onde você está nos assistindo, o que você gosta aí no nosso canal, o que você não gosta, porque hoje é dia de falar de estreia na Band. É, a Band vai estrear de novo, de novo, mais um programa na tentativa de reverter a baixa audiência da emissora em suas manhãs. A Band sofre há muito tempo em suas manhãs e o Aqui na Band de Luiz Lacombe, né, e a Silvia Popovic chegou ao final. O programa não dava a audiência que era esperada, tinha um investimento muito alto, mas parece que a Band ainda não aprendeu muito bem a lição. Apesar disso, a Band vai lançar aí na próxima segunda-feira, a gente não sabe o nome do programa, já que eles não revelaram, e eles estão pedindo para os telespectadores escolherem um novo programa. Aí o TV Foco foi apurar pra você pra descobrir do que se trata essa nova atração. Então, olha só, a gente tá exibindo aqui na lateral duas fotos que a gente teve acesso ao novo cenário, só deixando claro, a gente não vai exibir o cenário do novo programa na Band, porque tem uma produção e tem um trabalho, soa como desrespeitoso entregar antes da hora. Então a gente vai exibir essas duas fotos, que já deixam, pessoal, um pouco claro ali, apesar de simples, o que vai ter nesse programa. O programa novo aí da Mariana Godó e Zeca Camargo, ele não vai ter uma grande novidade não, ele não vai inventar a roda, se é assim que a gente pode dizer. Tudo indica que o programa vai ter uma mistura de encontro com Fátima Bernardes, com pautas sobre racismo, periferia, lutas, gordofobia e tal, com uma misturinha também de programas da tarde, como as culinárias aí do próprio Melhor da Tarde que tem lá na Band, da própria Ana Maria Braga, que é a inspiração de tantas atrações. O novo programa de Mariana Godó e Zeca Camargo chega na Band para substituir e colocar panos quentes depois da saída conturbada do Aqui na Band e de Luiz Lacombe, principalmente, por questões políticas, né? A Band e o jornalismo da emissora ficaram ali bem estremecidos diante das faltas pró-Bolsonaro que o Aqui na Band fazia. Mariana Godó chega com uma grande estrela da casa e Zeca Camargo, pessoal, contratado da TV Globo, antes ia ser só o diretor, só não, ia ser o diretor ali em geral, agora também vai estar no estúdio com Mariana Godói. O programa, segundo informações apuradas, então, tem culinária, vai ter pautas e vai tentar interagir o máximo possível com as redes sociais. Será que vai dar certo? Essa bola a gente já viu outras vezes com essa questão de integrar o máximo de Twitter e tal, e não virá muito. Se bem que agora tudo pode ser diferente na nova programação da Band. E você, tá ansioso pra ver essa nova atração? Gostou dessas fotos aí? São simples, mas já dá pra ver que tem telão, vai ter aquela coisa ali com o ambiente de casa, tem uma cozinha que foi preparada, e aí a gente quer saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aqui no nosso vídeo pra sinalizar se você curtiu ou não, e vai dizendo aí, será que Mariana Godói e Zeca Camargo foi a melhor escolha como apresentadores? Quem você acha que poderia estar aí no comando dessa nova atração? E depois, volta aqui pra contar pra gente, tá bom? Um beijo, até a próxima. Ah, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Clica no botão de inscreva-se e depois no sininho pra receber todas as notificações. Tchau.